Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim A batalha travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me derrubando o céu E não sinto na boca o doce do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim E o efeito do seu beijo me deixou assim, assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que do meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Chama-me externa É nóis papá Sobe e tocaia Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim Da batalha travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me derrubando o céu E não sinto na boca o doce do mel Eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim E o efeito do seu beijo me deixou assim, assim Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que do meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer E aí, e aí, e aí Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio Arroz que chanta Preciso de um remédio que cura essa saudade Que diminua a dor que do meu peito invade E me cura ou me ajude a esquecer E aí, e aí Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio É beber, beber Sozinho, pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho no espelho Sinto meu coração Coração Como sou baixinho O quê? O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso No seu segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso No seu segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Deu, 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 deu Vazio, esqueci, mas lembrei Ouço baixinho o som da sua voz Olho no espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou seu astral E esse amor, só quem tá em casa Tira o pé do chão e vem Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso, dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos É, época boa, época que eu era vivo É, época que eu era vivo Não tinha nem ressaca nessa época Chega mais perto Alô, Beto, Ronaldo, beijo pra você Quero saber onde você está Pegar mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem ter que te deixar E fugir na hora errada Entenda, a melhor saída É te ter de bem na minha vida Tá afim de um romance Encontra um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Encontra um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Quero saber onde você está E quer mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem ter que te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de bem na minha vida Tá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá a fim de um romance Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Tá a fim de um romance Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Você tá doido? Para não, para não, vai que tá bom Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje Hoje tem duas coisas que ninguém segura, né? O que, Cristiano? Caga nele, nós Só o que, mano? Vou ter uma festinha, que a galera me chama Tem a dois apelidos, nem curso e pé de canto Casamento, batizar, formatura, aniversário E até chá de bebê Tô pronto pra beber Mas já sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje Só ter uma festinha, que a galera me chama Tem o dois apelidos, ó Vai tá onde? Casamento, batizado, formatura, aniversário E até chá de bebê Tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Peguei no seu cabelo Você disse que fiquei louco Malei no ouvido e eu vou deixar na sua boca Você riscou pra mim Dizendo que estou acompanhada E o cara do seu lado não Era ele virar e você me olhava pra gente conversar Um sinal de passado, um jeito de sapato Gostou de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém te escondear Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém te escondear Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Ai Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Peguei no teu cabelo, você diz e fiquei louco Falei no ouvinte e eu vou Você piscou pra mim dizendo estou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente conversar Um sinal do passado, um jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Para de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você Se eu te pego, te beijo 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 Se eu te pego é ah, 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 ah Como pode, chegou em pouco tempo, suave como o vento me deixou assim Como pode, mais veloz que o pensamento, dominou meus sentimentos, fez parte de mim Mas seus pensamentos são mal, você só pensa em vingança E a sua segurança é dominar, eu já não suporto mais sofrer Quero viver a uma ouro pra envenenar Como uma abelha pousa numa flor Mas a você chegou me dando amor Como uma abelha ferrou meu coração Deixou saudade e o veneno da paixão É pra dançar na areia ruim Como pode, chegou em pouco tempo, suave como o vento me deixou assim Como pode, como pode, como pode, como, como pode Mais veloz que o pensamento, dominou meus sentimentos, fez parte de mim Mas seus pensamentos são mal, você só pensa em vingança E a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer Quero te ver a uma ouro pra envenenar Como uma abelha pousa numa flor Como uma abelha pousa numa flor O sangue pousa numa flor O sangue pousa numa flor Como uma abelha pegou meu coração Deixou saudade e o veneno da paixão E o veneno da paixão E o veneno da paixão Setador Alô, meu Deus do céu Alô, Ruisco Prepara um express aí pra me dar uma guinada E já doeu Essa é top Vai ter aí Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor carnejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu uma aula de como aprender Te esquecer E aí Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor carnejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te... Cabelo é de mais Cabelo é de mais Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer E aí Foi, mas não é mais A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Se tente dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você E já doeu E já doeu Mas hoje não dói mais Eu tô a um passo de chegar no céu No céu da sua boca Alô, Henrique, Julián Perdi o seu cheiro de perfume bom Estava na balada toda Tem mais um bolo e na cerveja Deixei a timidez na mesa Ensaiei o que eu ia falar Pra não errar Você só tem três opções Amor e um minuto pra pensar Já pensou Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Vou te dar mais um minuto Ou você fica comigo Ou eu fico com você Boa! Bora, Caiteiro! Chama, 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 chama Tem mais um bolo e na cerveja Deixei a timidez na mesa Ensaiei o que eu ia falar Pra não errar Você só tem três opções Amor e um minuto pra pensar Já pensou Já pensou Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Só tem três opções Amor e um minuto pra pensar Já pensou Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica Sou rio, tá querendo tudo Esse é que ele gosta de muita gente Fazer certinho pra trabalhar Sou rio, tá querendo tudo Por Deus, eu vou ter que sentar, velho Tocamos balão de oxigênio Haja fôlego E mais um comecinho de noite Eu me abraço tanto Essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso Não, gente, vocês nunca cantam na areia Vocês reutem que é ruim Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo A mão caiu E o copo E aí! E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Jorei, mas não olhei E mais um comecinho de repente pegou esse tiquezinho Essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso Não, esquece essa mina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo A mão caiu E doeu E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei Pra trás Foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei Pra trás Chama Alô, Murilo Então vai Chega Armaria, o jacaré Pra nascer Alguém que me prenda E me faça mudar Vai se acostumando É meu jeito de amar Porque eu sou viciado Não tem Não adianta fazer cada vez Eu não sou de ninguém E nem penso que eu vou te escutar Pois seria burrice Abrir mão de mar Se você achar Que eu não vou pra balada Fica dentro de casa Virou Você não sabe Acabou de nada Acabou de sair Alô, Felipe Vai rolar um movimento Isso é problema Deixa André saber disso O problema é seu Há pra nascer Alguém que me prenda E me faça mudar Vai se acostumando É meu jeito de amar Porque sou o senhor Não adianta fazer karatê E burra Fala sério Eu não sou de ninguém E nem penso que eu vou te escutar Que eu seria burrice Abrir mão de mar E você acha que eu não vou pra balada E que meu dilema é ficar Virou Você não sabe nada Sem morar Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar um movimento Isso é problema Se der saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar um movimento Isso é problema Meu Se der saudade O problema é seu E daí Eu quiser paga E a toma Todas Não vou sair Pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Tô de ninguém Ô Guilherme Santiago Beijo pra vocês Seu cavalo E daí E você me deixou Mais um dia Passou e o mundo não parou Tô aqui Confesso pra queixei muito tempo Chorei só Deus sabe Quando eu sofri Mas não fui humilhado Pedir pra voltar O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser paga E a toma Todas Não vou sair Pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembro Eu sou Eu quiser paga E a toma Todas Não vou sair Pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que eu me lembro Eu não sou De ninguém Bora, Gaia E daí E você me deixou Mais um dia Passou e o mundo Não parou Tô aqui Confesso pra queixei muito tempo Chorei só Deus sabe Mas não fui humilhado Pedir pra voltar E o que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer Dar meu rusca pé E eu quero rir E daí Se eu quiser paga E a toma Todas Não vou sair Pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou É o escorpio, pai Se eu quiser paga E a toma Todas Não vou sair Pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Subiu! E daí Se eu quiser paga E a toma Todas Não vou sair Pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Foi de ninguém E daí? Bebê Colocar uma van E levar a mulherada Lá pro meu apê E é pra gente E é pra gente Tira o pé do chão Parará 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 E alô Estresse Parará Parará Arriba, muchach Arriba ali Passa na Estresse Parará Parará Vou fazer o morro Entrou gostou O que é que tem? O que é que tem? Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotado E duplo na vida O moído vai ser bom demais O prédio vai passar Quando a galera gritar E a cachaça subfazer Não tem hora pra parar Porra é essa Mundo vira E pica Aí é pra mostrar que é nova E eu vou doar e beber Vou loucado na van E propaganda da coach E aí Cristiano E é pra gente Agora não dá pra devolver mais Parará 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 E depois Parará 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 Você fica arrancando a etiqueta Das roupas Depois não dá pra mais trocar Tá vendo? Hoje tem barra Vou fazer o movimento Tá no meu abatamento Entrou gostou O que é mais? Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera gritar E a cachaça subfazer Zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo piar E grita aí Vamos ficar no bar Que a roupa não vem Eu vou doar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada Lá pro meu apê E é pra gente beber E depois Paragadá Parará Parará E depois Paragadá Parará Parará E depois Paragadá E depois Paragadá Parará Paragadá Oi, foi, 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 foi Bolo doido, sexta-feira tem de novo e foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, bolo, tira o pé do chão e vai Me ajuda na letra, hein Na sexta-feira o bar virou uma micareta Mulherada foi solteira e os meus amigos doidos pra beber Da faculdade fui pra festa Galera iris, amor, até amanhecer Toquei direto, fui à praia, com as gatinhas Na gandaia, minha galera, bota é pra Segunda de madrugada, chapada, cheguei em casa Às sete horas, acordei numa ressaca Tinha live pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo e foi, 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 foi E sexta-feira tem de novo e foi, 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 foi A voz da peruba virou uma micareta Mulherada foi solteira e os meus amigos deitou-me doce Na faculdade eu fui pra festa Tomei todas as cargas, férias, fiz amor até amanhecer Toquei direto, fui à praia, com as gatinhas Na gandaia, minha galera, bota é pra Segunda de madrugada, chapada, cheguei em casa Às sete horas, acordei numa ressaca E tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo e foi, 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 foi Foi, 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 foi Bolo doido, sexta-feira tem de novo e foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Essa cachaçada toda deu ter vontade de tomar um Foi, foi, foi Eu vou tomar um café, Zé, pra ver se... Tomar um ressaprito aqui Pelo amor de Deus Eu queria um cafezinho também Isso não é amor Não é o quê, pai? Deve ser doença Amor não faz a gente chorar Sofrer, beber Tô cantando aqui na live Tentando te esquecer De long neck em long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra bebida quente desse bar De long neck em long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra bebida quente desse bar Vai ser rabo de galo Vai ser rabo de galo conhaque Acertou demais, pai Puta que pariu Que trembão, velho Amor não faz a gente chorar Pra sofrer, beber Tô aqui no hot beat Tentando te esquecer De long neck em long neck em long neck De long neck em long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Só canta no refrão Vai ser rabo de galo conhaque Vai ser rabo de galo conhaque Sinal Eu vou apelar Pra bebida quente desse bar Vai ser rabo de galo conhaque Sinal Ai Pesado Amor não faz a gente Vai ser rabo de galo conhaque Sinal Eu vou apelar Ai Eu vou apelar Se não esquecer Ai Eu vou apelar Eu vou apelar Se não esquecer Eu vou apelar Eu vou apelar Ai Eu vou apelar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto